Olá, turminha do terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, nós vamos dar continuidade nos nossos conteúdos. Nós iniciamos na aula anterior sobre o conteúdo 2, o capítulo 2, as aldeias e malocas. Então, nós já sabemos que em 1500 chegaram aqui os portugueses, que aqui já havia os indígenas, os índios, e esse ano foi 1500. Os portugueses não vieram para cá, foi por acaso. Eles queriam ir à Índia e chegaram aqui no Brasil. Então, vamos dar continuidade nos nossos conteúdos. Olha só, aqui nós vamos falar sobre as comunidades indígenas do passado. Como eles viviam no passado, o que eles usavam, como eles se alimentavam, como é que eles organizavam. Então, aí nós temos as comunidades indígenas que se organizavam de maneira bastante diferente uma das outras. Não havia uma unidade entre os povos. Esses povos formavam etnias. Etnias são grupos de pessoas que estão unidas por falarem a mesma língua, por praticarem a mesma religião, por terem hábitos alimentares parecidos, do mesmo jeito, do mesmo modo das cidades. As comunidades indígenas se organizavam levando em consideração a produção de alimentos, de alimentos, do artesanato, das crenças, os cultos religiosos e etc. Então, você pode observar aí que eles aqui, como é que eles pescavam através de lança, como é que se alimentavam dos peixes que tinham no rio. Então, você pode ver aqui uma menina indígena da região da Amazônia, da Amazônia. Então, as antigas comunidades indígenas viviam em meio à natureza, em campos, em matas, em florestas. Apesar de não conhecerem os europeus, eles possuíam conhecimentos como noções de matemática, noções de geometria, de astronomia. Eles conheciam também, eles aplicavam a construção das suas moradias na vivência das comunidades, desde antes da chegada dos portugueses. Então, eles tinham esse conhecimento, tá, pessoal? Então, vamos aqui para agora o conteúdo falando sobre aldeias. Como eram as aldeias, né? Como é que eram feitas, né? Por quem? Tá entendendo? Então, vamos lá. As moradias indígenas são conhecidas como ocas, né? Hoje, apesar de muitos indígenas viverem em cidades, ainda existem vários grupos que moram em ocas, né? Contudo, essa união, essa única maneira de organização desse espaço. Então, existem vários tipos de construção, vários modelos de construção das ocas, né? Em nome, com nomes e funções diferentes. Geralmente, o nome dado ao agrupamento de ocas é construções indígenas, né? E aldeia, né? Aldeia também. As aldeias comportam as construções e as edificações da comunidade. Todos os espaços, como os locais de produção de alimento, artesanatos, lugares onde acontecem os cultos, etc. Então, vocês podem observar aí nessa gravura, nessas gravuras, né? A imagem delas, das ocas, como eram feitas as ocas, né? Como são feitas, né? E são povos distintos, tá? Então, nós temos aqui a aldeia no Mato Grosso do Brasil, né? E temos também a aldeia Tikuna no leito do rio da Amazonas, aqui no Brasil. Amazonas aqui no Brasil, certo? Então, vamos passar para as próximas páginas. Olha só, nessa página, nós temos a atividade na página 223, que vocês irão fazer. A tia já colocou aí para vocês fazerem, tá? Então, vocês vão analisar, né? Claro que aqui a gente conversou com os colegas e tudo. Você vai conversar com o papai, né? Pelas explicações da tia Cris, vocês vão resolver, tá? E aqui nós vamos dar continuidade. Como você pode ver as imagens, né? Como você pode ver as imagens, algumas aldeias são criadas em espaços abertos, no interior das florestas, né? Quer dizer, no meio da floresta, né? Dentro da floresta. Outros são criados ao leito dos rios, né? O leito dos rios, próximo ao rio. As construções, elas são feitas com materiais do local, né? Da natureza, da floresta, certo? E para se adaptar realmente à natureza. Então, eles usam o que tem na natureza, tá? Então, a formação das aldeias muitas vezes acontece de modos semelhantes. Abrindo um espaço, né? Na mata e ocupando esse espaço com a construção. Mas cada uma delas é construída de maneira bem peculiar, né? Bem da própria, da própria, dos indígenas, né? Cada um com a sua cultura, com a sua tradição, com seus costumes, né? Então, leva em consideração toda a vivência, a cultura do povo que nela habita e a sua forma de ver o mundo, tá? Como a tia acabou de explicar, tá bom? Vamos passar para a próxima. Olha só. Organização das aldeias. Como é que eles se organizavam, né? Então, vamos saber mais um pouco sobre esse conteúdo? Então, vamos lá. Cada aldeia tem uma maneira de se organizar. No período anterior à chegada dos portugueses, existiam milhares de aldeias indígenas. Algumas delas eram muito populosas, eram muito populosas e ocupavam amplos territórios. Podem ter algumas semelhanças entre elas, mas normalmente cada população se organiza do seu jeito, do jeito diferente de ser, tá bom? Cada um do seu jeito. A aldeia barroco, chamada por eles de Boeva, né? Boeva, ocupava um território circular onde ficavam dispostas as habitações. Então, vocês viram lá naquelas imagens, estão vendo aí também a imagem de como é a edificação, né? Como é feito nessa aldeia, tá? Então, assim como muitas outras aldeias, elas possuem divisões de trabalho entre os homens que eram responsáveis por cultivar, né? Por cultivo de alimentos, caça, né? Derrubava as matas, né? E obtia as matérias-primas, né? Para a sua produção e o seu conforto. Já as mulheres, elas ficavam responsáveis pelo preparo e cultivo dos alimentos, né? Então, cuidava também das crianças e dos artesanatos, tá? Então, aí vocês podem observar uma imagem, uma forma de uma aldeia, né? E como é que você vai responder essa questão? Observe a imagem de que forma essa aldeia, ela se organiza. Então, você vai, se organizou, você vai e responde. Ok? Vamos lá. Olha só, pessoal. Agora nós vamos passar para algumas atividades, tá? Então, essa atividade você vai ver que tá no caça-palavra. É na caça-palavra que você tá vendo aí, tá bom? Então, vamos lá. Olha só. Aqui também é para continuar fazendo de acordo com aquele cruzadinha que a tia acabou de mostrar para vocês, lembram? Pronto. E aí é a atividade do FA, tá bom? Do FA na página 125, tá legal? Então, aqui nós temos aldeia, construções, rios, circular, madeira e palha. Então, você vai completar as frases com essas palavras, certo? E aqui nós finalizamos a nossa aula sobre os índios, sobre as aldeias, os instrumentos que eles usavam, a natureza, as matérias-primas, não é isso? Sobre os portugueses também, né? Que vieram e na chegada. Então, falamos sobre os alimentos, né? O que as mulheres faziam, os homens, né? Da tribo, certo? Da aldeia. Então, gente, nós vamos continuar nas próximas aulas sobre esse assunto, tá certo? Então, beijos. Fiquem com Deus, tá? Se cuidem, viu? E nós estamos aqui, ó, juntinhos e conectados, tá bom? Então, beijo. Beijo da Tia Cris. Tchau, tchau.